Ontem eu te mostrei aqui no Balanço Geral que na quarta-feira uma briga no centro da cidade quase terminou em morte, né? Pois é, um homem de 40 anos que vive em situação de rua foi agredido com uma tesoura depois de se desentender com outro rapaz de 38 anos que vive na mesma situação. Hoje eu vou mostrar pra vocês isso aí, ó, essas imagens de uma câmera de segurança que registraram as agressões. A treta aí, ó, vamos ver, balança! A briga foi em frente a um supermercado no centro de Pouso Alegre. Veja que um dos homens mexe em uma bicicleta enquanto o outro observa. Ele se aproxima do rapaz e os dois parecem conversar. Quando o homem de boné preto se abaixa, o suspeito dá um chute na bicicleta dele e os dois começam a brigar. A vítima parece usar uma barra de ferro para se defender quando o suspeito começa a atacá-lo com uma tesoura. As agressões duram alguns segundos quando um homem que passa pelo local tenta separar a briga. Testemunhas se aproximam. O suspeito deixa o local e a vítima tira parte das roupas para verificar os ferimentos. As imagens não mostram, mas os bombeiros foram chamados e levaram a vítima para o Hospital Samuel Libânio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado e detido. Ele alegou legítima defesa. O suspeito tinha um ferimento na cabeça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Tchau! Tchau!